Bem-vindo ao canal TecLeigo. Nesse vídeo, você vai aprender a baixar, instalar e configurar a NGCAM Nikita 7.4 final e estável no seu Galaxy S20 FE com processador Snapdragon. Você poderá manter qualquer outra Gcam que esteja instalada no seu smartphone desde que não haja conflitos entre elas após a instalação. Agora abra o Google Chrome e digite Celso Azevedo. Abra o site, toque em Google Camera Port, procure pelo desenvolvedor Nikita e feche qualquer propaganda que aparecer. Toque no link da NGCAM Nikita 7.4 do dia 6 de 12 de 2020. Em seguida, toque no último link que tem o nome Samsung no final. Deixarei essa mesma página com o link para download na descrição do vídeo. A partir desse momento, dê todas as permissões que forem solicitadas. Você poderá acompanhar o download ao tocar em detalhes ou nos três pontinhos no canto superior direito e em downloads. Após fazer a instalação, abro o aplicativo e dê as permissões. Toque na seta que fica no canto superior e na catraca de configurações. Essas configurações são as que costumo utilizar nos aparelhos, mas você poderá testar de acordo com o que for melhor para você no seu dia a dia. Desative sons da câmera, sugestões do Google Lens e dicas de enquadramento. Desative o compartilhamento em redes sociais. Dê acesso ao Não Perturbe, tocando no ícone da GCAM e em Permitir. Volte. Toque em Avançado e desative o aviso de lente suja. Por padrão, temos o HDR mais ativado, mas existe o HDR mais instantâneo aprimorado que fará todo o controle do HDR no modo automático. Para retornar o HDR mais, é preciso desativar o HDR mais aprimorado e sair das configurações. Saia também do aplicativo. Ative o armazenamento de vídeos com eficiência e ative a galeria de terceiros se você não utiliza a galeria do Google Fosso como padrão. Ative o Salvar Retratos em DCIM Câmera. Siga até extra e ative DCIP3, Hexagon DSP e a opção Desativar Zoom no modo Retrato. Siga até Câmera Auxiliar e ative a primeira e segunda lentes. A 1X é a Wide e a 2X é a Ultra Wide. A câmera de zoom não funciona nessa versão. Volte para as configurações e siga até Resolução de Fotos da Câmera. Aqui você poderá escolher a resolução média ou máxima. A média serve muito bem para o uso diário e a máxima para momentos especiais. Ative a estabilização de vídeo e defina a taxa de bits. Uma taxa maior aumenta a qualidade da gravação do vídeo, mas também ocupará mais espaço de armazenamento e também poderá causar falha na gravação. Toque na seta superior. Na câmera Wide e nas outras câmeras existem alguns ajustes que você poderá utilizar. Tem os modos de flash e na sequência o AWB, que é o controle de exposição automático do Google. É uma boa opção, mas dependendo do ambiente as fotos tendem a ficar com o tom acinzentado. No modo Timer você escolherá a contagem regressiva para tirar uma foto automática. Na proporção existe o modo 4x3, que é o formato mais antigo do tipo caixa e mais interessante para as selfies. O formato 16x9 é um dos mais utilizados por ainda ser quase um padrão nas TVs modernas, nos celulares e notebooks. No modo Retrato você poderá utilizar as mesmas configurações com o acréscimo do retoque facial, além do fundo desfocado. Você sempre terá duas fotos, uma com fundo desfocado e a original. No modo Visão Noturna, ative o modo Astro, se você puder utilizar um tripé ou algum objeto que consiga deixar o S20 FE completamente imóvel. Com ele ativado você conseguirá tirar fotos das estrelas ou melhores imagens à noite. Nesse modo você também poderá selecionar as opções de foco, desde o automático ao infinito. As Gcam nunca foram excelentes para filmagens, elas vêm passando por melhorias após cada lançamento. O que temos aqui são os modos de flash, a resolução e a taxa de quadros por segundo. A seguir deixarei passando fotos com a comparação entre a Gcam Nikita 7.4 e a câmera nativa do Galaxy S20 FE. Fiquei pouco tempo com o aparelho, por isso não pude testar as câmeras durante o dia. Faça os seus testes e deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça sua inscrição e ative o sin. Muito obrigado!